Com a incerteza sobre volta às aulas, os empresários e os pais estão preocupados com a compra do material escolar. Vamos conversar com o chefe do Procomo, então, o Sidney Jardim, que tem uma sugestão a esses pais e empresários. Primeiro aos pais, qual a sugestão, Sidney? É para os pais esperarem um pouco, porque se não é o momento de comprar o material ainda, os pais estão recebendo já esses pedidos, algumas escolas já estão entregando essa lista de material escolar aos pais, sendo que a escola nem tem certeza de qual vai ser a data que vai voltar a aula. E muito menos como que será essa aula. Então, já que nós estamos num período de incertezas, o melhor para o pai, para a mãe, pelo responsável e pelo estudante, é aguardar, é não comprar o material agora. Mesmo estando com o material em mão, então espere um pouco para a semana que vem, para o final do mês de janeiro, começo do mês de fevereiro, para a gente realmente ver como que vai ficar a volta às aulas. Vamos dar exemplo. Aqui em Campo Mourão, por exemplo, a Secretaria de Educação já resolveu que as aulas vão voltar dia 10 de fevereiro e de forma híbrida. Então, primeiro, não é certeza ainda que vai ser dia 10. Essa data pode ser que muda. E segundo, mesmo esse forma híbrida, se o vírus voltar a aumentar, igual existe uma expectativa infelizmente negativa, pode ser que as aulas nem híbridas serão. Então, nesse sentido, é muito importante que os pais esperem, porque não é justo ir lá agora, comprar todo esse material escolar, pagar por caderno, por caneta, por livro, por tudo, sem ter certeza de como que vai ser. Então, a recomendação, tanto para os pais, quanto para os empresários, é para ir com calma, com cautela, que é o momento que nós estamos vivendo, é o momento de incertezas. Na semana que vem, agora no final do mês de janeiro, o PROCON estará fazendo uma pesquisa de levantamento de preços para poder orientar os pais qual o melhor local para comprar em Campo Morão. E nós estamos deixando para o final do mês de janeiro, exatamente por conta da incerteza. Como não sabemos ainda que dia que começam as aulas efetivamente, e nem se será de forma híbrida, se será de forma semipresencial, se será de forma presencial, ou se será de forma online, então é justo que a gente deixe o mais próximo possível do retorno às aulas. Ao empresário do ramo de papelaria e livraria, colocar um preço justo ao consumidor também, né? Com certeza, não é hora de explorar a sua galinha dos ovos de oro, né? O consumidor, ele é aquele que mantém o empresariado. O empresariado de Campo Morão sempre teve uma missão de tratar bem o consumidor. E o que nós queremos é isso. Nesse momento de incerteza, que o empresário vá comprando o produto, até porque é bem provável que ele vá vender esse produto, que ele já mantenha contato com o seu fornecedor, que é de fora de Campo Morão, e vá reservando o seu produto, mas que ele ainda não compre em grande estoque, porque não é certeza que esse material vai sair. Nós estamos, infelizmente, dependendo totalmente desse vírus. E como é momento de incerteza, não é justo também que o empresário estoque toda a sua loja e que depois, por conta de não sair esse produto, que ele jogue esse preço lá para cima. Então, a orientação para o empresário também é que vai devagar na hora de comprar o material, principalmente ele também busca um bom preço no consumidor para poder oferecer um produto além do preço com qualidade. Mas o importante nesse momento é para todo mundo, tanto o empresário quanto os pais, aguardarem o momento que não é hora da compra do material. É hora da gente esperar as definições dos colégios, das escolas públicas e particulares, como que vai ser o retorno às aulas e quando que vai ser esse retorno. Daí sim, os pais podem correr atrás e comprar o material. Até a próxima.